Quando o sol nasce e os galos começam a cantar, andar pelo Velho Oeste pode ser um desafio, porque você pode acabar tendo um encontro inconveniente. Eu finalmente encontrei você! Almondega Bill! O fora da lei mais famoso de todo o Oeste! Mas a sua sorte finalmente acabou! Renda-se! Você não acha mesmo que seria tão fácil me pegar, não é, xerife Lampo? Eu nunca vou longe sem o meu bando leal! Por aqui, Almondega Bill! Vamos lá! Yahoo! O xerife Lampo pegou os foras da lei mais uma vez! Lampo, quem são esses mal encarados? Eu não sei, Almondega! Ei, estranhos! Ponham as botas e vão embora! Ei, Buddy! Nós temos botas? Não, Darius! Continua dormindo! Focinho calado! E ponham as patas pra cima, cowboys! Pelos meus bigodes! Que tipo de gato são vocês? Gatos, cowboys, como você! Meu nome é Almondega, e esse é o Lampo! Eu sou Buddy! E o tagarelo ali na cela é meu irmão, Darius! E aí, cowboys? Temos que guardar essa ração na delegacia! Podem sair, por favor? Ah, não! Porque nós somos os novos xerifes! Nós chegamos aqui primeiro! É isso aí, Darius! Mas, Lampo, nós sempre fomos os xerifes! Escutem aqui! A cidade miau não é grande o bastante pra quatro xerifes! Que tal competirmos pela estrela do xerife? Um jogo pra ver qual dos xerifes é o mais xerife! Ai, minhas almôndegas! Isso tá ficando bem sério! Cowboys, nós já preparamos a sua primeira prova! Mirem bem com a banana e acertem ela na boca da sua dupla! É o desafio certo para nós! O que você acha, Buddy? O Buddy não liga! Buddy! Se formos os xerifes, vamos cuidar daquela ração crocante! Pensando bem, eu tô pronto pra esse jogo, Darius! Um xerife tem que ter patas rápidas! Com certeza! E todos me chamam de a pata mais rápida do West! Para de enrolar e mira logo, Darius! Que maravilha! Que maravilha! Foi difícil! Gostei desse jogo! Vai, Lampo! Acerta o alvo! Olha só! Eu achei uma espiga de milho! Hã? Parece deliciosa! Eu vou acertar de primeira! Brincadeira! Beleza! Você conseguiu! Não! Eu queria a banana! Bem veloz pra um novato! A brincadeira não acabou! Ainda faltam mais dois duelos! Blister, Scab! Vocês perceberam que não tem ninguém tomando conta da delegacia? É verdade, Boss! E eu tenho certeza que você tem um plano! É claro, Scab! Sigam-me! Quem conseguir comer primeiro uma porção inteira de feijão apimentado, vence o duelo! Um xerife tem que ter estômago de ferro! Não! Oh, Body! Você tá muito lento! É, aguenta aí! Eu dou um toque quando eu terminar! Catástico! Os feijões eram super apimentados! Como conseguiu comer tudo? Ai! Muito obrigado, Almôndega! Você assou o meu milho! Nosso último duelo é um teste de força! Eu e a Pelu trançamos essa corda pra um cabo de guerra gatástico! Vamos lá, Almôndega! Se nós ganharmos, vamos ser os xerifes! Prontos? Já! Vai! Vai! Oh, Body! Não vai me dar uma pata aqui! Ah, não! Perdemos! Eu, Prefeito Igor, declaro Buddy e Darance os vencedores! A Cidade Mial tem novos xerifes esse ano! Não fiquem de cara amarrada, Cowboys! Todo mundo perde às vezes! Não é, Body? Sempre existe alguém mais forte! E isso vale pra mim também! Vamos lá! Vamos brindar com um pouco de leite! Parem! O leite acabou! Não tem problema! Mesmo sem leite, nós podemos comemorar os novos xerifes com uma música tradicional! Não, Gas! O piano quebrou! Tudo bem, Boss! Agora, todos pra fora do meu salão! Vamos ter uma festa particular e vocês não foram convidados! Tudo bem! Buddy, vamos ser xerifes! Vamos ver a ração! Então, nos vemos por aí, xerifes! Vamos nos esbaldar com aquela ração crocante! Ei! Que cascavéis comeram toda a ração da delegacia? Essa não! Toda a ração sumiu! Que socorro! Cowboys, venham rápido! Aconteceu uma coisa! Alguém pegou a ração! Não fiquem aí parados! Chamem os xerifes! Então, Buddy, nós somos os xerifes! Vocês são os cascavéis! Isso sim, xerifes! Vocês comerão a ração! Não comemos, não! Não me lembraria se tivesse comido! Olha! Sobrou um pouco de ração no seu chapéu! Isso não é nada legal! Não temos música, os xerifes não são xerifes e agora não temos ração! A festa do Velho Oeste já era! Temos que achar a ração e os culpados! Afinal, nós somos os xerifes, Buddy! Espera! Eu e o Almôndega queremos dar uma pata! E como vocês podem ajudar? Os meus bigodes estão dizendo que os culpados e a ração estão dentro do saloon! Boss, você disse que não tinha mais leite agora há pouco! Pra vocês, não mesmo, cowboys! E por que ainda não consertaram o piano? E quem disse que podia tocar? Vocês encheram as garrafas de leite com ração! Tá cheio de ração! E tem mais aqui! Boss, Blister e Scab são os culpados! Vagão pelo Velho Oeste Cumprem uma missão São Almôndega e Lampo E eles trazem ração São corretos e valentes De carroça vão em frente E a ração vão proteger Se o perigo aparecer O quê? Se o perigo aparecer O dia está bonito e ensolarado O Almôndega é engraçado O Lampo é muito esperto E amigos, eles são De chapéu nossos heróis São os Bump e Cats Calvão O Boss é sempre rude e elevado Com tudo planejado Um lapéu de carroça O tesouro quer levar Os xerifes voltarão E com eles nós não levantarão Juntos eles celebrarão E por mais de um motivo Pois a ração acharam E os vilões foram vencidos É, a noite A nossa ração começou a desaparecer Aconteceu três noites seguidas Três noites A planta se mexeu sozinha Se mexeu sozinha ou alguém mexeu? Existe uma antiga lenda da cidade miau sobre a gata bruxa Dizem que ela toma ração se escondendo atrás das placas Mas eu não acredito nessas coisas Nem eu Bruxa ou não, como uma gata ia carregar tanta ração? Com esse trem A cada noite o trem partiu sozinho Carregado com ração Aí depois voltou completamente vazio Bilu, você quer dar uma olhada? Mas... Tá escuro ali? Tá, mas você tem uma lanterna Eu tenho que ter coragem Se o culpado esteve no trem, ele deve ter deixado uma pista Uma pista! Veja, o culpado deixou um pedaço de tecido amarelo Talvez ele pertença ao terrível Lobis Coelho Lobis Coelho? É a pata mais veloz da cidade miau Segundo as lendas, ele faz a ração desaparecer da tigela Quando você tenta comer Ou pode ter sido o ET Caolho Ele chega num barril voador e abduz toda a ração Mas a gente não acredita nessas coisas Não é, Bud? Tudo bem A gente pode ver onde vocês guardam a ração? É claro Vem com a gente Ela tá segura na minha sala Com licença, Bud Acho que você quis dizer Nossa sala Escuta, você tá querendo ser mais xerife do que eu? Nós dois somos xerifes Apesar de eu ser mais esperto E eu sou maior e mais forte Tá bom, Bud Não precisa se zangar Não foi o Bud Parecia um som de trovão Que estranho Eu não tô vendo nuvens Três noites Três noites Um pedaço de tecido Um trovão misterioso Eu acho que eu sei quem é o culpado Mas é melhor checar a ração primeiro Ele pode atacar de novo Essa é a sala do xerife Tá... Tá escuro lá dentro? Tá... Você pode usar a lanterna, Pelu Eu tenho que superar o meu medo É minha chance de pegar o culpado Tudo parece calmo O trovão de novo A ração sumiu Tarde demais O culpado já passou por aqui Pelu, o que a gente faz? Para o trem Temos que impedir que ele parta E se não der tempo? Dá pra interceptar ele na ponte ou no cânion Com nossos cavalos É preciso energia pra domar eles Mas quando você consegue Eles voam como vento Pra ter mais energia É só comer um lanche O macarrão da Vovopina O macarrão faz a Vovopina Um prato poderoso Que é uma delícia A sua perora é gostoso de comer É uma maravilha Espero você Poder do macarrão! Dá na hora! Ih-há! Boa sorte, Toffcats! Tarde demais O trem já partiu Vamos mais rápido Ainda dá pra alcançar Vamos nos dividir Eu vou pra ponte E vocês pro cânion E o mais importante Levem um sanduíche Um sanduíche? Tenho que alcançar A locomotiva Quase lá Eu tenho que pular É agora ou nunca Por um bigode Ah não Um túnel escuro Eu tenho que ter coragem Vamos lá, Pilu Você consegue Achei a ração Agora eu tenho que parar o trem Ei, Pilu Eu trouxe o sanduíche Jogue pra mim Eu preciso dele Pra deter o culpado Pilu! Por que gritaram? Tá tudo sob controle Eu sei quem é o culpado Só tenho que acordar ele Com calma Que sanduíche gostoso Almôndega Eu sabia que era você Agora vamos parar o trem Almôndega? Almôndega Por que você pegou essa ração? Eu? Eu não me lembro de nada Elementar, caros buffcats O Almôndega é sonâmbulo A barriga dele tava roncando Nas últimas três noites Então ele veio atrás de ração Na cidade miau O descido amarelo É uma prova de que era Almôndega no trem Desculpa, Pilu Continuo com fome Isso também explica O som de trovão Obrigado, detetive Pilu Você resolveu um mistério Muito misterioso Vamos comemorar com uma música Pra Pilu Que venceu corajosamente O seu medo do esqui Proporto Ok